Era nas redes sociais que César Augusto do Espírito Santo de 38 anos, conhecido como César Imperador, divulgava o que seriam os resultados de investimentos em uma plataforma de apostas, criada por ele mesmo. Era também com essas postagens que César conseguia convencer as vítimas de investirem. Ele prometia aplicar o dinheiro dos investidores em apostas esportivas, em que 40% dos lucros ficariam na plataforma e 60% iriam para o investidor. Os clientes podiam apostar entre 100 e 50 mil reais. Os primeiros investimentos realmente eram rentáveis. Isso aumentava a confiança que a vítima tinha e fazia com que ela acabasse investindo valores cada vez mais altos, até que por fim o retorno não veio mais. Segundo a Polícia Civil, o homem pode ter feito vítimas em todo o Brasil. Ainda de acordo com a investigação, César Imperador convencia as vítimas a fazerem investimentos altos na casa de 10 mil reais, porque, segundo ele, o lucro seria ainda maior. Só uma vítima na cidade de Catalão, que fica no sudeste de Goiás, teve um prejuízo em torno de 50 mil. A polícia segue investigando, porque acredita que ele pode ter lucrado de maneira ilegal mais de 2 milhões de reais. As vítimas perceberam recentemente que a plataforma foi tirada do ar e as redes sociais do suspeito foram deletadas. O dinheiro na conta da empresa no Brasil foi sacado e César não atende mais o celular. A internet favorece muito que pessoas más intencionadas consigam uma maior facilidade em encontrar suas vítimas. É o caso que aconteceu com esse suposto autor. E eu digo suposto autor porque o fato ainda está sob investigação. Em 2022, César Imperador registrou um boletim de ocorrências contra Henrique Sacomori, outro empresário que aplicou golpe em centenas de pessoas, lucrando mais de 50 milhões de reais. E aí Obrigado.